Tudo bom, pessoal? Indo pra downtown, seis e meia da manhã. Vocês vão ver o sol bem na cara agora, porque ele tá bem baixo ainda, olha lá. Mas vamos lá, eu acho que vai ser uma... Vou pegar a estrada agora aqui, vai ser bacana pra contar pra vocês, responder pra vocês aqui uma pergunta que muita gente me fez ontem, principalmente porque teve aí a decisão da Suprema Corte com relação à questão das cotas em universidade aqui nos Estados Unidos. Olha que bonito que tá o sol, olha. Então vamos lá, vamos debater sobre essa história. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu já falei essa minha opinião aqui, eu sou totalmente contra essa história de cotas, porque eu acho que ela prejudica mais do que ela facilita. Vamos lá, primeiro, é importante a gente definir essa questão do que é minoria, né? O que é minoria realmente hoje é bem diferente do que era considerado minoria desprivilegiada ou sem qualquer tipo de proteção ou sem qualquer tipo de resguardo a respeito há 10, 15 anos atrás. Então isso é importante a gente entender e eu acredito que a legislação deve flutuar de acordo com a realidade do momento. Não adianta você fazer uma regulamentação há 60, 70 anos atrás e esperar que as pessoas vão continuar com os mesmos usos e costumes 60, 70 anos depois, né? Não dá pra você, eu falo sempre isso com os meus alunos, eu acho que você precisa... A legislação, na verdade, a lei, ela é feita pra regulamentar a sociedade naquele determinado momento. Não adianta você esperar que uma regulamentação, na época do Voz Mice, tenha o mesmo efeito no dia de hoje. Antigamente, os carros, como a gente vê na rua aqui, eles chegavam a 15 km por hora, 30 km por hora. Então hoje o que é o limite máximo de uma rua particular de acesso de condomínio era o limite máximo de uma rodovia. Então assim, você precisava ter uma regulamentação diferente. Então é isso que eu acho, né? A gente evoluiu muito essa questão das questões das minorias, eu acho que foi muito positivo isso, eu acho que precisava sim ter aí algum tipo de controle e respeito sobre isso. Não da forma com o que é hoje, né? Porque eu acho que hoje as pessoas dão muito mais um sentido pejorativo pro que eles chamam de minorias, que na verdade não são minorias, né? Algumas delas. E eu acho que isso acabou criando mais preconceito. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa questão das cotas sociais em universidades. E eu vou dizer pra vocês por que eu sou contra, né? Porque eu acho que quem criou isso daí criou muito mais com intuito político do que com o real intuito mesmo, que era fazer a inclusão das pessoas em determinadas áreas. Em 2003, 2004, mais ou menos, estamos falando há 20 anos atrás, eu era diretor de uma universidade e teve uma professora que teve um problema com a gravidez dela. Ela teve um problema durante a gravidez dela. E o médico recomendou que ela ficasse três semanas afastada, tá? Como nós estávamos num curso, que era uma turma extra que foi aberta do curso de Direito nessa universidade, essa professora dava uma aula de uma matéria que era bem tranquila, né? Que era Filosofia e IED. Eu, como sempre gostei muito dessa questão de Filosofia, sempre li muito sobre Filosofia, falou, deixa que eu cuido das aulas de Filosofia, eram só três semanas, eu falei, deixa que eu seguro isso. E uma outra professora, na verdade, foi fazer as aulas de IED. Ela cobriu as aulas de IED. Então, foi tranquilo, a gente administrou. E esse foi o meu primeiro contato com essa situação. Foi onde eu realmente comecei a perceber que, às vezes, essa história de cotas por determinadas... Cotas raciais, não vou chamar de raça, porque eu acho que somos todos da raça humana, e, enfim, eu não acredito muito nessa questão de pigmentação da pele, ou o olho mais puxado, ou o cabelo diferente. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que somos seres humanos, eu prefiro enxergar dessa forma. E aí, eu acho que, nesse momento, foi onde caiu a minha ficha. Porque o que acontecia? Como era uma turma muito inicial do Direito, IED, Filosofia, essa é uma matéria de primeiro ano, né? Eu comecei a conversar com as pessoas e eu sempre gostei muito de criar um vínculo com os alunos, de entender quem são os alunos, né? Qual é a história daqueles alunos que estão ali. Porque, às vezes, se eu entendo a história, eu entendo uma limitação. E, se eu entendo a limitação do aluno, eu, obviamente, consigo estimulá-lo a produzir mais, tentando desviar daquela limitação dele. E eu acho que todo professor deveria fazer isso, né? E aí, eu, conversando com eles, eu tinha 28, 29 anos na época, eu, conversando com os alunos, eu passei a conhecer cada um deles. Na primeira semana eu conheci um pouco, na segunda semana eu conheci um pouco, e assim foi. E, naquela turma, nós tínhamos aí vários tipos de raças, vamos chamar assim, né? Se é que isso é possível chamar. Mas nós tínhamos negros, nós tínhamos brancos, nós tínhamos asiáticos, nós tínhamos até um iraquiano lá, um filho de um iraquiano, na verdade. Que o menino também era iraquiano, que estava no Brasil, o pai dele tinha sido transferido para uma empresa e estava trabalhando no Brasil. E conhecendo essas pessoas, eu comecei a perceber muita diferença entre uma pessoa, uma pessoa, um jovem, que era, na verdade, era uma jovem, menina, mulher, né? Porque ela devia ter 18 anos, né? Tinha acabado de entrar na faculdade, 18, 19 anos. E ela era negra, bem negra mesmo, bem escura mesmo. E um menino, mais ou menos a mesma idade dela, também negro, tá? Mas não tão escuro quanto ele, era mais moreno... Era moreno, mas não era... era moreno escuro, não negro mais escuro, assim, como a menina era. A menina era bem negra. A menina tinha uma família que tinha uma condição financeira boa, muito boa. A menina tinha uma condição melhor, você via pelas roupas dela, você via pelo material, pela mochila, pela bolsa, pela postura dela. Você via que ela era uma menina, assim, muito bem criada, muito educada e fina e financeiramente muito bem, né? E o menino era o contrário, o menino era motoboy. E ele tinha entrado na faculdade pela questão de cotas. A menina, não. A menina prestou vestibular e foi uma das melhores ali. E aí eu comecei a perceber que quando a gente montava grupos, quando você faz... Eu, pelo menos, quando eu montava, eu gostava muito de fazer debates em grupo, porque quando você fala de filosofia, é bacana você fazer as pessoas pesquisarem sobre determinado filósofo e debaterem sobre aquilo, porque elas vão contar histórias, elas vão contar o que realmente está acontecendo e além delas aprenderem, elas acabam ensinando os outros alunos. Então você dá o esqueleto do aprendizado e você permite que as pessoas ali acabem se aprofundando naquilo e transmitindo esse conhecimento. E nos grupos, eu percebia que muitos grupos disputavam essa menina, que era negra, porque ela era muito inteligente, ela era muito dedicada, ela conversava muito, ela falava muito, inclusive em aula ela falava muito. E o menino já era mais quieto, mais na dele, era mais tímido, mais calado, talvez até se sentia um pouco deslocado, ele veio de escola pública, o ensino dele era outro e o público dele era outro. Então assim, ele se sentia meio deslocado ali. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que existia sim um preconceito, mas não por ele ser negro. Existia um preconceito porque ele não estava no mesmo nível de capacidade de compreensão e não é o mesmo nível intelectual, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tinha capacidade sim de criar, ele tinha capacidade sim de pensar, ele tinha capacidade sim de se desenvolver, mas o ensino anterior dele, em razão da condição financeira dele, foi péssimo. Então a gente percebia que ele vinha com uma bagagem educacional muito ruim. E isso fazia com que as pessoas criassem um preconceito, que na verdade não era nem um preconceito, era um conceito mesmo, porque era real, aquilo ali realmente acontecia. E as pessoas não queriam trabalhar com ele, não queriam fazer trabalho com ele, porque falavam, pô, a gente vai ter que carregar esse cara nas costas. Eu cumpri as minhas três semanas, passou um tempo, talvez um ano, dois, aí eu acabei indo fazer uma palestra em cada uma das salas do direito, sobre outra matéria, aí já foi sobre direito internacional. E quando eu cheguei nessa sala, eu na hora lembrei da menina, porque essa menina se vestia muito bem, e ela chamava atenção porque ela se vestia muito bem. sabe aquele vestir bem dentro de uma realidade bacana, sabe? Então aquela menina fina, que se vestia bem sem exagerar, ela não precisava exagerar, porque ela já era bonita por si só, ela já era educada por si só. Então ela simplesmente, a roupa dela, a maquiagem dela, complementava, assim, sutilmente o que ela já era. Então ela chamava muita atenção. E quando eu cheguei, eu reconheci a menina, e eu fui procurar um menino. Eu queria saber onde ele estava, porque eu queria fazer um ponto de comparação, né? Eu queria falar, pô, será que ele evoluiu nesses dois anos aí? Será que ele, como é que ele está? E ele tinha abandonado a faculdade. E quando eu fui pesquisar isso, que eu fui ver que ele tinha, que eu fui conversar com um coordenador acadêmico, com um secretário acadêmico, na verdade, e ele me falou, olha, o fulano abandonou a faculdade antes de terminar o primeiro ano. E aí eu fiquei pensando bastante nisso, né? E aí eu comecei a conversar com outros diretores de faculdade sobre essa questão das cotas. É incrível o número de pessoas que acabam abandonando as universidades porque eles se sentem um peixe fora d'água. Não importa se você vai dar bolsa, se você vai dar o que for, porque emocionalmente essas pessoas se sentem um peixe fora d'água. Então não adianta falar em cotas para trabalho, para universidade, para o que for. Você pode criar uma cota para colocar a pessoa como presidente da república. Não importa se esta pessoa não se sentir confortável o suficiente para estar ali e ela não se sentir bem, ou ela não tiver uma garra absurda para engolir todos os sapos dos preconceitos que vão realmente acontecer, mas não porque ela é negra, não porque ela faz parte de alguma outra minoria, vamos chamar assim entre aspas, porque eu não acho que isso seja minoria, mas porque ela não tem a capacidade do preparo intelectual para acompanhar aquelas pessoas. E aí a gente vai um pouco para trás. Será que em vez da gente criar cotas, não seria mais interessante a gente dar uma educação pública, como é aqui nos Estados Unidos, como é em muitos outros países, uma educação pública de qualidade, será que isso não faria uma inclusão muito maior dessas pessoas que são minorias? E não só as minorias, porque existem brancos que poderiam ir para escolas públicas e que não têm uma condição financeira muito boa. Não existem só negros pobres no Brasil, existem negros e brancos também. Existem pardos, existem asiáticos, existem índios. E por que a gente vai criar uma cota para a minoria? Para colocar pessoas que não tiveram o menor preparo para estar naquela determinada situação, elas vão abandonar e elas vão sair dali emocionalmente piores, porque elas vão se sentir mais fracassadas. Pô, eu tive uma oportunidade, mas eu não conseguir dar sequência. Não, você não conseguiu dar sequência porque soltaram você no meio da guerra ali da Ucrânia e Rússia com um carnivete de uma polegada de comprimento e falaram, se vira aí no meio dos morteiros. Foi isso que fizeram. Então eu acho que hoje essa situação de cotas, além dela ser totalmente irracional, quem criou isso foi um idiota. E não adianta nem falar que é um idiota bem-intencionado, porque não é o bem-intencionado pensaria que o dano que vai criar nessa pessoa moral, ele é muito maior do que a tentativa de maquiar um benefício político que essa pessoa deve ter tido para criar uma legislação dessa. A inclusão deve começar lá atrás. Ela deve começar na escola, na educação fundamental, na educação básica da pessoa. Aí sim essa pessoa por si só vai ter condições de entrar numa boa universidade e acumular um bom emprego. E aí sim eu acho que pode ser feito algum tipo de estímulo para a contratação de pessoas que venham de uma classe social um pouco mais desprivilegiada financeiramente. Mas não falar, olha, você vai entrar aqui simplesmente porque nós temos uma cota de negros ou de indianos ou de índios ou de brancos ou do que for e nós vamos colocar você aqui. Ah, mas qual o seu nível social de conhecimento? Intelectual, perdão, não social, intelectual. Ah, fez uma escola pública em Xiririca da Serra e passou porque o professor não podia negar. Essa pessoa vai chegar numa escola boa, vai tomar pau desde o primeiro dia, vai sofrer preconceito dos alunos e vai sair dali se sentindo pior do que como ela entrou ou do que tudo que ela fez na vida dela. Porque ali ela estava enxergando no primeiro dia que ela recebeu notícia que ela entrou numa faculdade que ela nunca imaginou que ela podia estar, ela vai ficar super feliz. E a frustração dela na sequência por não acompanhar aquelas pessoas vai fazer com que ela se sinta ainda pior por não ter tido a capacidade de dar sequência naquilo. E isso não tem nada a ver com a capacidade da pessoa. Isso tem a ver com a falha do Estado em dar uma boa educação para essa pessoa. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento e colocá-la em cima se você não criar a escadinha para ela subir e aprender como lidar com as situações quando ela chegar lá em cima. Então eu sou contra essa questão das cotas sociais ou das cotas para minorias, como eles chamam, porque eu acho que você só vai realmente dar oportunidade para a pessoa, e eu já falei isso várias vezes aqui, quando você der educação, quando você der alguns valores para essa pessoa, quando você der alguma base para essa pessoa para que ela possa subir. Se não, nós vamos fazer o que o regime comunista adora fazer. Vamos sustentando, sustentando, sustentando com migalhas, sem dar condições para aquela pessoa realmente despontar, e na hora que ela despontar ela vai questionar o sistema. Então não é interessante permitir que as pessoas questionem o sistema. Então quanto mais ignorantes elas forem, menor será o questionamento no sistema. Então eu sou contra isso, eu acho que sou muito a favor da meritocracia, sou muito a favor de acordar às seis da manhã, ralar e ir dormir nove da noite para dormir cedo e acordar às seis da manhã de novo, zerado para poder trabalhar de novo com o que quer que seja. Seja como coletor de lixo, seja como presidente da república, não importa. Eu acho que você tendo base, é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente vai criar um país diferente. E dando base através de um ensino de qualidade, desde a hora que a criança nasce até a faculdade, e não só lá em cima, vamos fazer de conta que a gente está dando faculdade para todos. Nós estamos colocando um monte de profissional desqualificado no mercado. Então esse é o ponto da questão, e é isso que eu deixo aqui para vocês refletirem nesses próximos dias aí. Deixa aqui embaixo o que você acha disso. Acabei de chegar no Waffle House, meu restaurante preferido de sexta-feira da manhã, para tomar um café da manhã rapidinho e correr para o escritório. Fiquem com Deus. Obrigado. Abraço.